Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou testar a base nova lançamento da Drid, base fluida. Está bombando agora na internet, muita gente fala bem dela, então hoje nós vamos testar, vamos fazer o teste de durabilidade. Antes de começar, como sempre, eu vou falar sobre o meu tipo de pele, pra vocês terem uma referência. Eu tenho uma pele muito oleosa, principalmente agora no verão, quando faz muito calor, ela tá extremamente oleosa, eu não tô brincando, real. A minha pele é acneica, eu tenho bastante poros grandes na minha zona T, tenho rosácea, minha pele é sensível, a pele está com textura, tenho cicatrizes de acne, tenha isso na sua mente se você quer se basear na minha opinião. Moro no clima muito quente, muito úmido, tem bastante maresia, tudo isso interfere muito na durabilidade, no comportamento da base. Eu tenho duas bases aqui, Drid me mandou três tonalidades, 0102 e 03. Já fiz o vídeo testando essa base, o vídeo de primeiras impressões, então a cor 02 fica bem certinho pro tom da minha pele aqui no rosto, mas o meu colo, os ombros e o colo está mais escuro. Mas mesmo assim o 03 fica escuro, já vou falar que pra mim faltou um tom no meio. Bom, quando você compra, ela veio nessa caixinha e aqui está a embalagem da base de vidro com conta-gotas e a base está bem fluida. Eles dizem aqui que o melhor jeito de aplicar essa base é usar uma esponja úmida. Se você vai usar com pincel, as cerdas vão sugar a metade da base. Então vamos seguir as instruções. Ela promete ter uma média cobertura, acabamento mate aveludado, resistente à água, com ácido lorônico, vitamina E. Além disso, ela é cruelty free, sem óleo mineral e sem parabéns. Queria mostrar pra vocês os swatches da base, pra vocês entenderam essa diferença entre as duas cores que são próximas, 2 e 3. Esse é 2. Aqui no site da Drid tem 10 tonalidades, de 01 até 10. E o preço da base é R$ 55,00 no próprio site da Drid. É, na Shopee tem por R$ 50,99,53, tem até R$ 49,90. Vou aplicar mais da base 02 e vou dar uns pinguinhos de 03 pra acertar a tonalidade. A esponjinha úmida limpa. Eu também vou tentar não aplicar na região dos olhos, porque eu tenho uma pele bem mais seca nessa região. Bom, essa é a cobertura. Realmente tem uma cobertura média. Ela é bem fininha e eu tô sentindo que ela já tá secando. Tem um pouquinho de viço, mas pela minha experiência, como eu já usei essa base, ela seca e fica mais pro mate. Claro, depende do tipo da sua pele, depende dos cuidados com a pele que você aplica antes. Bem fininha. Não sinto nada na minha pele. Talvez, se você aplica uma quantidade menor, ela vai ficar mais leve ainda. Esse é o resultado. Deu uma boa uniformizada, mas ainda dá pra ver algumas manchinhas ou pintas que eu gosto. Particularmente, eu não gosto a pele totalmente corrigida, totalmente plana, igual uma boneca. Ainda tem vida nessa pele e ela já está super sequinha. Não posso falar que é uma base visível. Eu me sinto muito confortável. Não tô sentindo nada, nada. Só pra registrar, agora são meio de 10 minutos. Está dando uma leve acumulada por volta do meu nariz, mas ela está sequinha, sequinha. Vamos fazer o teste de transferência, papel higiênico. Eu prefiro selar, mesmo sendo uma base mais sequinha, eu prefiro selar pra garantir que essa base fica na minha pele. Uma coisa tão mínima que quase nada. Bom, agora eu vou aplicar o resto da minha maquiagem. Vou usar os produtos que eu costumo usar no meu dia a dia. Sei que esses produtos não interferem. na durabilidade e se comportam bem com as bases normalmente. Então, daqui a pouco. Bom, gente, esse é o resultado final. A base se comportou muito bem com todos os produtos de maquiagem que eu costumo usar. Esse é o resultado da nossa pele. Achei que ficou bem bonito. Bem natural, sem reboco. Eu gostei bastante. Agora vamos ver como essa base está na luz natural. Aqui está o meu rosto bem de perto. Dá pra ver cada detalhe, a textura da pele, os poros. Aqui está o meu nariz. O queixo, a minha testa. Então é isso, gente. Agora eu vou seguir o meu dia e vou aparecer aqui daqui a algumas horas pra gente ver o comportamento da base. Agora são 17 horas e 10 minutos. E aqui está o meu rosto. Acho que vocês conseguem ver que eu já tô ficando oleosa na minha zona T. Nesse ponto eu nem tiraria essa oleosidade porque, sinceramente, eu gosto desse efeito um pouco mais glow. Aqui está o papel higiênico limpo. O papel nem cola no meu rosto. Mesmo tendo um pouco dessa oleosidade. E aqui está o papel. A base transferiu. E aqui está a pele depois de tirar a oleosidade. Eu acho que nada mudou. Talvez saiu um pouquinho aqui no meu queixo. No nariz eu também sinto que saiu um pouquinho. Mas o resto me parece tranquilo. Então agora eu vou seguir o meu dia. E vou aparecer no nosso último check-up pra ver a situação. Agora são 20 horas e 45 minutos. E aqui estou eu, oleosa de novo. Esse nível de oleosidade não é o pior nível que eu tenho. Hoje não fez calor. Estava bem fresquinho. Que é bem estranho pro Rio de Janeiro. Agora só faz calor. Calor, calor. Mas é isso, gente. Essa é a nossa situação. Vou abaixar a luz pra vocês verem melhor. Aqui estão os meus poros. Acumulou um pouco por volta do nariz e aqui no meu queixo. Porque essas partes estão descascando um pouco agora. E saiu um pouco no meu nariz. Porque eu usei a máscara. Aquela máscara da Lupo. Ela arranca tudo. E também saiu aqui no meu queixo por causa da máscara. Mas o resto, o resto está tudo no lugar. Agora vamos fazer o teste de transferência. Vou pegar o papel higiênico limpo e vamos tirar essa oleosidade. E a base transferiu. E aqui está a minha pele depois de tirar essa oleosidade. Então vamos para as minhas conclusões sobre a base fluida da Drite. Falando da embalagem, eu acho bem lógico, na minha opinião, de colocar uma embalagem assim, conta gotas. Com essa embalagem de conta gotas, não tive problema nenhum. Às vezes dá alguns problemas, né? Algumas embalagens assim, conta gotas, que o produto não sai. Com essa base não acontece isso. A base realmente é muito líquida, como se fosse uma aguinha. As cores, que são próximos um do outro, tem uma diferença bem visível, bem grande. Para mim faltou uma tonalidade lá no meio para ficar perfeito para o meu tom de pele. Sobre as promessas da base. Falando das promessas da base, que ela promete ter uma média cobertura, que eu concordo completamente. Uma cobertura média que deixa a sua pele muito bonita, sem pesar. E realmente ela tem um acabamento mate, que seca. Mas não é aquele mate esturicado, não é aquele mate grosso. Ela é uma base, na minha opinião, um pouco mais flexível. Ela não racha. Como ela tem uma média cobertura e dá para ver algumas manchinhas, algumas imperfeições. Mas a pele está bem corrigida. Em alguns momentos não nem dá para ver que você está de base, se você vai achar a sua tonalidade perfeita. Falando sobre o controle de oleosidade. Já testei essa base algumas vezes antes dessa resenha. Na minha opinião não controlou a oleosidade, mas também não deixou a minha pele mais oleosa do que ela já é. Nos dias muito quentes que eu usei essa base, senti que a pele, como é mais quente, a minha pele automaticamente fica mais oleosa ainda. E em algumas partes onde eu suei, por exemplo, aqui na minha testa, aqui no buço, a base saiu um pouco mais rápido. Mas também não abriu os buracos, não ficou feia. Eu não acho que ela é uma base de longa duração, que vai durar o dia inteiro e vai aguentar o suor, calor. É uma base de média durabilidade e eu acho que até uns 4, 5 horas no calor extremo, ela se comporta muito bem. Mas se você tem uma pele normal, mista, com certeza você vai gostar bastante. E com pele normal, ela com certeza vai durar bastante. Ah, eu esqueci de falar, mencionar um fato muito estranho que acontece com essa base. Eu tenho uma esponja que eu usei ontem pra aplicar essa base, pra tirar as fotos. E eu tenho esponja que eu usei hoje. As duas estão sujinhas de base, eu não lavei. O que acontece com a bundinha da esponja? Primeiro eu achei que tinha alguma coisa na minha esponja, por isso que ela escureceu. Mas quando eu usei a outra esponja totalmente limpa, usada poucas vezes, essa aqui da Rob Rose. E ela ficou assim também, manchada de escuro. Eu não sei que tipo de processo que tá acontecendo em contato com a esponja, não faço a menor ideia o que que é isso. Mas espero que isso vai sair. Enfim, se você quer saber a minha opinião da base, eu posso te dizer que eu gostei bastante. Apesar de não controlar a minha oleosidade, eu achei ela uma base extremamente bonita na pele. Ela deixa a sua pele como pele. Não acho que essa base corrige muito a sua pele, se você tem muita mancha. Mas eu acho bonito quando dá pra ver um fundo da sua pele. Bom, é isso, gente. Essa foi a minha resenha da nova base da Drid. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero muito que com esse vídeo eu tenha ajudado alguém. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí